Eu vim morar aqui no Brasil e vim para casa do meu pai, e meu pai é, já é um artista. E o cheiro da tinta acrílica, quando eu pinto, me faz lembrar muito a infância, quando meu pai pintava, fazia sua arte. Uma abordagem de me expressar, um jeito de mostrar ao outro o que sou eu, o que está dentro de mim. Eu pego a tela e faço a base, dependendo da base do que você vai botar em cima. Meu estilo de quadro é um estilo prático e rápido. Trabalho com tinta acrílica porque seca rápido. Então eu posso botar uma cor em cima da outra. Eu gosto de fazer e meia hora o quadro está pronto. Eu me sinto uma criança pintando, e do jeito que eu sei, do jeito que me sai. Eu gosto de muita cor em tudo, não só no quadro. Eu gosto de botar alegria, de botar cores, de botar felicidade. A cola relevo que dá é essa parte meia tridimensional. Que eu gosto. Eu aproveito tudo. Se eu costuro e sobra retalho paninhos, aproveito esse paninho e já sai alguma outra coisa. Eu não quero jogar fora. Aí, boto recortes, retalhos, dentro do quadro. Faço bandeirolas, faço roupinha para boneca, faço as sacolas, as próprias sacolas da loja, eu costuro. Então, até a sacola de embalagem que o cliente leva foi feita por mim. Eu acho que a melhor opção que eu fiz foi ter o ateliê em casa. Tenho esse privilégio de fazer e levar as coisas no meu ateliê e abrir as portas para as pessoas entrarem e ver o meu trabalho. Eu acho que eu me sinto privilegiada nesse ponto de artista. E é lindo ver o que as pessoas comentam, o que as pessoas falam, a interpretação de cada um. Eu quis ambientar, fazer um ambiente de casa. Então, eu boto peças antigas, porque parece tipo casa de casinha da vovó. É que nem é como que vocês vêm me visitar. Essa é a minha casinha de final de semana. A tela tem um espaço como para escrever. Então, eu sempre boto, por sempre, criança no seu coração. A tela tem um espaço como para escrever.